Pula, pula, vai, pula, 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 vai Pula, pula, vai, pula, pula, sobe, desce, vai Pula, pula, vai, pula, 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 vai, pula, 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 vai, pula, 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 ahhh Anjo caído que voa com novas asas, parça Eu tô bem puto, então eu vou sair de casa, passa Aqui na gome, vamo, curte nessa porra Altos e baixos na vida, é pique, gangorre ou não Olho pra trás, vem pros lados, demônios todos trancados Na mente, tantos boatos Reviso o banco de dados, tô me sentindo isolado Evito amor e contato e hoje até o meu quarto Virou masmorra Eu tô no pique, quero dança pra caralho Muda essa vibe, então vou sua pra caralho Se tá no pique, tem que pula pra caralho Se tá no pique, então pula, 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 vai Pula, pula, vai, pula, 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 vai, 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 pula, 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 vai, pula, 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 Desce, pula, pula, vai, pula, pula, vai, pula, pula, vai, pula, pula, vai, pula, 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 ah E peraí, tem que tentar mudar, mano, tem tanta coisa pra pensar Tô nem aí, eu vou me distrair, hoje eu deixo essas bad pra lá Deixa passar, deixa voar, deixa o beat do som te levar Deixa passar, deixa voar, dança e deixa o futuro chegar Hoje de Uno, amanhã R8 Spider No sobe, desce da vida, vai de low rider E os headbanger logo andarão de viper Sou criador da nova era e não sou Tyler Eu tô no pique, quero dança pra caralho Muda essa vibe, então vou sua pra caralho Se tá no pique, tem que pula pra caralho Se tá no pique, então pula, 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 vai Pula, pula, vai, pula, 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 vai Pula, 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 sobe, desce, ah Pula, pula, vai Pula, 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 vai Pula, pula, vai Pula!